Da outra vez a gente ligou a câmera e foi gol. Exato. Não fui eu, eu não senti dessa vez, entendeu? Calma. Ó. Ó. Não. Espera. Vai ser gol da Alemanha. Pode deixar aí que vai ser gol da Alemanha. Então a gente tomou esse gol. Acabou. Se esse daí for um gol, a gente vai tomar goleada nesse jogo. Agora vai ser gol da Alemanha. Tô prevendo isso, tá? Pode continuar filmando aí que agora vai ser. Vai ser gol do Close. Não tô zoando. Não, pode filmar. Pode filmar. Tá? No final dessa jogada agora o Miller tá com a bola. Tá? Ele vai passar pro meio. O brasileiro não conseguiu cortar. Ó o gol do Close. Ó o gol do Close. Ó o gol do Miller. Eu errei o nome, mas... Gol do Close. Acertei! Acertei! Desculpa, nunca mais faço isso, Brasil. Brasil perdeu, tá? Não tem jeito, não. Vamos fazer outra coisa. Vou aditar meu vídeo. Desde o início da jogada ele começou a falar, pega a câmera que vai ser gol do Close. Você comprou a Copa? Pelo momento vocês vão se alegrar vendo meu vídeo jogando um jogo de zoeira, tá? Que tem quedas e... Putz, cara, tô muito chateado. Cara, isso vai ser um massacre, véi. Não tem... Eu tô vendo esperança do Brasil conseguir fazer alguma coisa aqui. Eu acho que vai ser uns 4x0. Então o bom é que a gente pode culpar... Olha lá! Olha lá o Bernard! Essa foi a seleção que a gente sempre teve, tá? O problema é que agora a gente pegou um candidato ao título. Tá? A gente pegou um candidato ao título. É o primeiro grande desafio da seleção. A verdade é que até agora não tinha... Três! 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 Eu nem fui pra sala que eu voltei aqui e eu ainda tô repletindo sobre o segundo gol. É criança jogando contra adulto. Quatro! Quatro zero! Com vinte e cinco minutos. Ah, véi. Ó! Vai editar seu vídeo, eu vou lavar minha louça. Acabou, acabou, tá? Fora de brincadeira! Eu e o Leon, a gente instagramar uma foto fazendo assim, ó. A gente instagramar. Aí fizeram cinco! Não dá mais pra instagramar uma foto, vou ter que tirar outra. Acabou o jogo, véi. É o seguinte, eu morei três anos na Alemanha. Eu não vou checar minha caixa de e-mail com o e-mail que eu usava na Alemanha. Tão certo! O Filipão, tá claro que tá tudo errado em campo. Eu não entendo futebol, mas eu sei que tá claro que tá errado, tá? E ele não muda. Tipo assim, ele vai esperar, igual ele sempre espera os 15 minutos do segundo tempo, pra tentar qualquer coisa. Essa noite eu sonhei que o pneu do Jaime tava murcho. Eu acho que foi um sinal. Tipo assim, no terceiro gol eu fiquei chateado. No segundo gol eu fiquei, agora tá tipo assim. Tudo bem, a gente vai poder contar pros nossos filhos e netos que nós assistimos esse jogo. Não, não, não. Sabe aquele negócio? Cagar na calça, no meio dos outros, é passar vergonha. Agora você já se empurrou todo que sua calça tá marrom, sai pulando louco, véi. A gente tá nesse sentido. Agora é tipo assim, é tragicômico o treco já, véi. É mais trágico só. Acabou ainda não. Foi só metade, calma. Tem muito mais, peraí. Não é só isso. O segundo tempo começou. Daí, eu tenho muito mais prazer editando meu vídeo, entendeu? Que é o mesmo negócio que me satisfaz, tá? Se o Brasil perdesse de... 3 a 2. Não, não. De 1 a 0 eu ia tá decepcionado. Se ele perdesse de 2 a 0 eu ia tá revoltado com a seleção brasileira, tá? Mas 5 a 0, o que que eu sinto? Mas... Qual que é meu sentimento? É o mesmo sentimento quando eu olho pro gasto da copa e falo... O que que eu posso fazer, né? Eu acho que pode sair até mais 2 gols da Alemanha nisso aqui. Lá vem a Alemanha. Olha o outro gol. Olha o outro gol. Queria falar não, mas a minha avó é austríaca. Temos ali uma leve parentesca com os alemães, tá? Ó, eu já morei 3 anos na Alemanha. Sou quase um cidadão alemão já, cara. Caí BALA LÁ 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 Eu disse que dá mais 2, não disse? Falta um ainda. Leon profeta da copa. Mas olha só, agora falando sério, não fica triste porque essa galera ganha muito bem. Olha aí, olha a Alemanha chegada. Quase foi gol do Brasil, véi. pra virar velho! Volta 10 minutos e dá pra virar velho! Vamos lá! 45 minutos o Brasil fez um gol! Foi deixado vai, foi deixado. É, vai, vai, por favor, vai lá, faz gol! Iiiiih! Que gatinha! Falha bem! Terceiro lugar! Vamos pensar do jeito certo, o Brasil conseguiu terceiro lugar. Terceiro lugar é o primeiro vencedor, porque? Você podia não conseguir nada, que é o quarto. E a gente te espera na disputa pelo terceiro lugar. E olha, lembre-se que quarto lugar é uma posição rosa. BLOOM AND DIGILLE! Há pra dar nem que o hói da se tem, e tem!